Um robô acaba de entrar para o livro dos recordes, como o mais rápido do planeta. Ele ainda não alcançou o Usain Bolt, mas está a caminho. Vamos ver. O robô bipede Cassie acaba de entrar para o Guinness Book como o mais rápido na categoria a percorrer 100 metros de distância. Ele fez o trecho em apenas 24,73 segundos, em uma velocidade média de 14 quilômetros por hora. A marca alcançada pelo robô criado pelos engenheiros da Universidade do Oregon e fabricado pela Agility Robotics, traz uma ótima perspectiva para os robôs de duas pernas, ainda que esteja um pouco longe dos recordes alcançados por alguns humanos. Por exemplo, o jamaicano Usain Bolt, que fez a marca em 9,58 segundos. Ou a atleta Florence Griffith Joyner, que correu 100 metros em 10,49 segundos. Cassie também não é o robô de pernas mais rápido que existe. Wildcat, protótipo quadrúpede desenvolvido pela Boston Dynamics, alcançou velocidades de mais de 30 quilômetros por hora. Já o Mini Cheetah, de quatro patas do MIT, pode correr na mesma velocidade do robô de duas pernas. Mas o diferencial de Cassie é exatamente este, serbípede. O design traz vantagens particulares ao permitir que robôs se movimentem por espaços projetados para humanos. Cassie também já chegou a correr 5 quilômetros, mas em um ritmo muito mais lento. E sendo controlado remotamente por um humano, já que não possui tecnologia autônoma. Hora de conferir as novidades que chegam essa semana ao Disney+. Vamos lá! Na quarta-feira estreia no Disney+, o quinto episódio de Star Wars Andor, que traz ficção científica misturada com suspense e espionagem. Acompanhado do android K2S0, Cassian Andor embarca em uma nova aventura, tendo como pano de fundo os primeiros dias da rebelião contra o Império. A série se passa cinco anos antes dos eventos de Rogue One, onde Andor foi piloto e agente de inteligência da Aliança Rebelde. Sexta-feira chega ao serviço de streaming o filme de terror original Disney+, Lobisomem da Noite, que foi produzido em preto e branco. Baseado nos quadrinhos, ele traz um grupo de pessoas com poderes peculiares e caçadores que vão perseguir a criatura conhecida como Lobisomem. O novo longa apresenta os personagens Jack Russell, Elsa Bloodstone, Simon Gart e Homem Coisa. Mais informações sobre as novidades da semana no Disney+, você encontra em olhardigital.com.br